Você precisa de cadeira de rodas, andador, muletas, tudo aqui na Divos Locação de Equipamentos Hospitalares. Afinal de contas, é a mais completa loja com toda a linha de equipamentos hospitalares para quem necessita de uma cadeira de rodas, andador, muletas e muito mais no sistema de aluguel. Bom dia, Branca! Bom dia! Me fale um pouquinho da Divos Locação de Equipamentos Hospitalares. Sim, a Divos é uma loja que trabalha com locação de equipamento hospitalar, como você disse. A gente trabalha com a linha de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, cama hospitalar manual e automatizada residencial, além de guicho de elevação, muletas, andadores. Eu me machuquei, necessito me recuperar, nada melhor do que alugar o equipamento. Sai muito mais em conta e vocês, inclusive, entregam na casa da pessoa. Com certeza. O equipamento alugado vai sair mais em conta porque o cliente vai usar por tempo determinado. A gente faz sim a entrega do equipamento na casa do cliente, ele vai ligar e vai solicitar o orçamento e a gente vai entregar na casa do cliente. É aluguel de equipamentos hospitalares, sem sair de casa, é muito mais em conta, vale muito mais a pena. E a Divos locação de equipamentos hospitalares fica bem de fronte ao hospital regional aqui em Joinville, na rua? Rua Tenente Paulo Lopes, número 284. Telefone? É o 3278-2923. Machucou? Fez dodói? Vem pra cá! Divos locação de equipamentos hospitalares, porque aqui tem a mais completa linha de equipamentos hospitalares no sistema de aluguel. Vem pra cá! Música